Que aqui é o meu escritório há 30 anos e foi eu que lancei no país tocar sax na porta do metrô da Carioca. Foi essa que eu acabei de tocar agora, Vacinação, que é uma das músicas que mais é pedida aqui. Essa e a música As Time Goes By. Alguém de lá de cima que me deu uma luz, que eu sou paulista, que paulista que não quer conhecer o Rio de Janeiro. Eu passei aqui no metrô, alguém lá de cima falou pra mim, fica aqui nessa estação, que é aqui que você vai ficar mais famoso no mundo inteiro. Ah, já vi muito e além de tudo, agora estou até mais famoso que eu estou no cinema também. Gravei o filme Clepúsculo Amanhecer, que foi gravado aqui no Rio de Janeiro dos Vampiros. Estou no filme do Caio Platts, História de Amor, dura 90 minutos. E a mulherada vai gostar que ele fica pelado no filme. Casamento, o que eu mais faço é casamento. O mais famoso que passou aqui e me deu dinheiro foi Michel Legrand, da música Verão de 42, que ele me deu 500 dólares, porque ele viu na internet que eu falei que a música que eu mais gostava era essa, Verão de 42. Eu convido todos vocês, carioca, não cariocas, brasileiros, americanos, o mundo inteiro, vai vir aqui no metrô da Carioca, saída para o Rio Branco, ver o artista Ademir Leão tocar saxofone.